Português, chega em Nova Iorque, entra num sexy shopping, por gentileza, eu estou aí com a minha mulher e o compadre que vieram do Brasil, eles ficaram lá no hotel me esperando e eu vim aqui comprar uma sacanagem para brincar com eles. Diz o dono da loja, olha, nós temos esse óculos mágico aqui, por favor, coloque o óculos. O português colocou o óculos e viu o vendedor totalmente nu. Tirou o óculos e o vendedor estava vestido, é claro. Entraram duas americanas, duas garotinhas e tal, duas mocinhas, calça comprida, de topzinho. Aí o português botou o óculos e viu as meninas nuinhas. Tirou o óculos, as meninas estavam vestidas, é claro. Mas isso é fantástico, é um óculos mágico, é um óculos de raio-x, custa 5 mil dólares, 5 mil dólares, mas é muito caro. Mas mesmo assim eu vou levar. Aí pagou 5 mil dólares e saiu o óculos por Nova Iorque, vendo todo mundo nu, né? O vendedor de pipoca, olha a pipoca com aquele vergalhão para lá e para cá. O guarda passava por ele nu, ele ria, vendo daquele tumulto todo mundo nu. Entrou no hotel, o foie do hotel, as pessoas que chegavam e saíam, os empregados, todo mundo nu. E o português de óculos rindo de tudo aquilo. Entrou no elevador para não ficar vendo o ascensorista nu, tirou o óculos. O ascensorista é claro que estava vestido. Desceu no andar dele, estava passando a camareira, o português de pressa botou o óculos e viu a bundinha da camareira, a bimbinha poupuda dela, aquela beleza. Aí entrou na suíte. Mas quando ele entra na suíte, onde ele está hospedado, com a mulher e o compadre, está a mulher e o compadre, os dois sentados nu no sofá, batendo papo. O português tirou o óculos e os dois continuavam nu. O português portou o óculos e estavam nu. Sem óculos continuavam nu. No português, raios, 5 mil dólares e esta merda já quebrou. E joga o óculos pela janela. Cara crachá, cara crachá, cara crachá, seu doutor tá me chamando pro ensai no Pará.